Seguinte, nós estamos aí à disposição da população, né, trabalhando, como diz o nosso lema, servindo e protegendo, né. E a respeito do Natal, é uma data comemorativa, o qual as pessoas se reúnem em família e querendo ou não, sempre ingerem bebida alcoólica, né. Então a gente pede aos pessoal que festejam, né, com respeito, né, e que se for gerir bebida alcoólica, evite trafegar pelas ruas da cidade dirigindo um veículo, né. Nós estamos tendo aí muitos casos na cidade de pessoas dirigindo alcoolizado, né. Então que as famílias, a população conscientizem, né, e evite de trafegar pelas ruas da cidade alcoolizado. Agora, Sargento, tem muitas famílias aqui do nosso município também que vai viajar. Qual que é a dica que a polícia dá aí pra manter a segurança na sua residência, né, já que vai ficar fechada? Sim, inclusive tivemos aí uma semana atrás, né, duas residências onde o pessoal tentaram. Uma tentou, outra efetuou um roubo de veículo, né, e fizeram as pessoas refém, né. Então a gente pede que a população que fique atento a esses casos, né, fecha bem a sua residência, né. Se possível, deixe alguém na sua residência vigiando, né, pra evitar um problema, né, questão de algum roubo, um assalto, né. Então ter mais cuidados, né. Seria bom se todos tivessem um animal também dentro da sua residência que ajuda a questão das pessoas não estar adentrando. Pelo menos vai fazer um barulho, vai alertar, né. E se qualquer alguma coisa suspeita, liga pra polícia militar que nós estamos prontos aí para atender. Bom, eu gostaria que o senhor deixasse então o contato, né, da polícia militar aqui do nosso município pra qualquer coisa envolvendo álcool ou até mesmo alguma coisa relacionada às residências, você pode estar entrando em contato com a polícia. Ah, sim. Nós não temos o, diz que 190, né, mas nós temos o telefone celular funcional, né, qual a guarnição que estiver de serviço, a qualquer hora que ligar vai estar atendendo, né, que é o 999-7100-38, né. Está à disposição aí da população, assim que precisar pode estar nos acionando que estamos prontos aí para atender.